Oi amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim Bom, nesse vídeo eu vou ter um bate-papo aqui franco com a Amandinha Responder algumas perguntas, tá? Pra quem é novo aqui, a Amanda é minha irmã, tá? Ela veio junto comigo aqui pro Portugal E enfim, conte um pouquinho da sua experiência, Amanda De vida aqui em Portugal, nove meses em Portugal Gente, minha experiência tá sendo boa Eu gosto de Portugal, não tenho vontade de ir embora E pra quem não sabe, gente, eu vim meio que... Eu vim porque minha família veio, porque por meio eu ficaria no Brasil Ela falou... Forçada, né? Mas aí, né? Ninguém vai obrigar nada, então eu vim porque eu quis Mas obviamente porque minha mãe falou Se a Ziane vai, vai todo mundo ou não vai ninguém Amanda, vá com a sua irmã, leva ela e pronto Eu vim, gente, mas eu tô gostando bastante pra quem não queria nem vir Não tenho mais vontade de voltar, não pra morar Mas só pra passear, né? Pra rever os amigos Mas pra morar, não Gosto bastante daqui, porque aqui é um país seguro É... não tive experiência ruim Tipo, particularmente... E eu tô gostando bastante daqui, gente A experiência tá sendo ótima Estou trabalhando Consegui consultar meu dinheirinho, né? Que eu não tenho filhinhos Não tenho responsabilidade a não ser o meu quarto Que eu tenho que pagar todo mês E mesmo assim atrasa E mesmo assim atrasa Mas não é por falta de dinheiro É... Porque eu não lembro É... mas eu tô querendo que ela tenha essa responsabilidade agora Porque uns três meses atrás eu falei assim Amanda, agora você paga o seu aí direitinho E eu pago o meu E não falei mais Toda vida, bicha... Esqueço Só o pai na causa, viu? Mas enfim É, o que isso tem a ver? Ué, não O que a gente tá comentando é bate-papo A conversa, vamos conversar Pois é, minha gente É isso Daí é pra pagar dia 10 Eu lembro de pagar dia 12 Porque a senhora me manda mensagem Porque eu falo pra ela Zene, quando você for pagar Fala, Amanda Paguei o meu Pra me lembrar de pagar, né, gente? Porque eu trabalho E eu não lembro de pagar aluguel Eu esqueço Esqueço, ué Chega a ser engraçado Mas eu tô tentando fazer ela uma pessoa mais responsável, tá? E mais do mês passado E eu sou muito, tá? Mês passado Mês passado Sim, nunca Isso é coisa de gente responsável, Amanda? Eu sou muito responsável Três meses já Foi os três meses que eu parei de falar que você atrasou sempre Ué, porque eu realmente não lembro Isso é falta de responsabilidade Você tem que... É uma coisa... É o seu lugar que você mora Então você tem que anotar Tanto é que, tipo assim, mês passado Ela até falou Nossa, eu paguei atrasado de novo Pelo amor de Deus Me lembro no próximo mês E aí eu falei assim Cara, ela vai, né? Porque a pessoa tem que ter um pouquinho de responsabilidade Mas enfim, tudo bem Vamos lá Me fala sobre um pouquinho sobre o seu trabalho Gente, eu trabalho com público Assim... É complicado, gente Sinceramente Meu trabalho é bom Ela trabalha num café aqui no Porto Tem seus defeitos Como é que você conseguiu o seu trabalho? Tem vídeo aqui no canal A Azênia vai deixar aqui na descrição Para de me dar trabalho Que eu não gosto de fazer edição, pô Mas tá bom Não tem erro aí Só botar o link É porque a gente foi procurar trabalho Eu fui com ela Mesmo entregando o currículo Batendo na porta E daí foi assim que eu encontrei o meu trabalho Que eu tô até hoje Já tem três meses Tá gostando? Gosto Te deram contrato? Sim Seu salário é bom? Eu acho que... Eu acho que não Porque é muito trabalho Eu acho que pelo menos No mínimo aí tinha que ser duas folgas Mas em instalação, né, gente? É muito complicado De ter duas folgas Eu tenho uma folga só na semana Durante a semana Recebo 800 euros Mas assim Sobre o meu local de trabalho É estressante Mas eu gosto de todo mundo Me dou bem com todo mundo Meus patrões cuidam super bem de mim Todo mundo me trata Como uma princesa É elogio da hora que eu chego Até a hora que eu vou embora Falando do meu cabelo Que eu sou bonita Da minha unha De olho em mim Pra ver se não tem nem um gajo, né? Que espertinho É, quando tem alguém Tipo, já de enxerimento com ela Eles vão lá, cortam Isso eu gosto bastante Me sinto segura Em deixar a Amanda trabalhar lá, sabe? E... E todo mundo me tratou super bem Uma folga na semana, né? Uma folga na semana Isso é o que mata, gente Até porque trabalhar público É complicado E trabalho em pé também, né? Oito horas e meia Mas... Mas... Ela está aprendendo A falar outros idiomas, tá? Gente, na marra Sim, na marra Então, Mandia está aprendendo A falar o quê? Inglês Francês Só se fala Ui, bonjour Madana Madana Você vai fazer? Vou praticar No meu inglês No inglês Vai começar uma aula De porvir de chamada Com o meu parceiro O Anderson E ele está com um preço muito bom Eu comecei fazendo uma vez na semana Comecei essa semana Só que a gente já aumentou pra duas vezes Porque vai dar um boom no meu inglês A aula é maravilhosa Ele é super atencioso E aí ele manda A parte do livro E você vai acompanhando E ele vai explicando Vai repetindo Muito, muito top Eu vou deixar o link aqui do WhatsApp Pra quem tiver interesse, né? Não só aqui em Portugal Mas aí no Brasil também É só entrar aqui Falar com ele E falar com a indicação minha, tá bem? Enfim E a vida fora do trabalho Como é que está? Gente, minha vida... Por exemplo, nas suas falas Financeira O que você... Ah, pode ser Minha vida financeira está ótima Melhor que nunca Aí você sai do trabalho Gente, rapita É, culpa minha Não vai achar Tá melhor que você Não vai achar que eu tenho dinheiro não Que nem assim também Calma lá Mas também não tem dívida Graças a Deus Graças a Deus Está organizadinha Mas também, Amanda Tipo assim Querendo já me sentir não Mas você tem muitos bons Exemplos dentro de casa, não é? Então, tipo Às vezes, Amanda É tudo organizadinho Graças a Deus É só essa questão mesmo do aluguel Como ela disse Não é falta de dinheiro Não que ela tenha sofrendo, gente Vocês entenderam, né? Pelo amor de Deus É porque eu não lembro mesmo É Tem um negocinho que eu não lembro nem aqui É porque eu trabalho a semana toda também Trabalho a semana toda Eu não fico olhando o dia Tipo, hoje é dia 10 Hoje é dia 12 Mas aí já sabe que tem que botar no celular É a melhor coisa Botar pra despertar tudo dia 10 Porque aí já vai Enfim E na academia E na academia Como é que tá? Ah, gente Eu estou focada, né? Vou sempre de manhã Quando não dá Eu vou à noite Mas à noite é complicado Porque eu largo do trabalho À nove horas São 20 minutos Andando até em casa Daí Quando eu chego em casa Já é umas Nove e meia Nove e quarenta E o ginásio Só pode entrar até as dez E fecha às dez e meia Então, tipo assim Corrido Mas mesmo assim Quando não dá pra ir de manhã Eu tento ir à noite E só realmente não vou Quando eu tô Morta Descansada Esses dias Quem acompanha ela lá nos stories Viu que ela passou mal Primeiro eu passei mal Porque eu acho que eu tomei café da manhã E depois a gente saiu correndo Porque ela tava atrasada A gente tava atrasada E a gente saiu correndo Então tomei café da manhã e saí correndo E aí eu tava, tipo Eu passei o mês de dezembro todo Sem treinar e voltei E aí eu fui pegar 200 kg No Leg Express Que é o que eu geralmente pego Né? Botei o maior esforço lá Fui fazendo as coisas Fazendo as coisas Daqui a pouco eu Quase que eu E eu igualmente E ela foi a mesma coisa Fui porque eu fiquei, o quê? Uns três dias sem ir pro ginásio E tô resfriada, né, gente? Porque tá seis graus E eu fico pegando friagem Daí eu me lasquei Né? E aí já tava meio fraquinha Porque eu já tinha parado de ir pro ginásio Sei lá Não, já tinha cinco dias Porque eu não tinha ido, tipo, três Durante a semana Só fui duas E sábado e domingo É dia de descanso Então não foi Aí quando foi Tava resfriada Tinha acabado de comer também Enfim, várias coisas Amanda tomando creatina Você acha que tá dando resultado Da creatina? Né, Fê? Tô tomando creatina aqui Tem duas semanas Como é que eu vou ter resultado De alguma coisa? Ué, não sei Não, até agora não Quanto você pagou na creatina? Pra galera que gosta de treinar 23 euros na creatina Foi o preço Foi o melhor preço que a gente achou E ela é muito boa É a mais top que tem lá do Rio de Janeiro Ele é o quê? 300 reais por aí Sério? Caralho No Rio de Janeiro não No Brasil, né E aqui a gente achou Pelo preço bom Mas foi naquela loja de produtos naturais E também tem vídeo aqui no canal Falando preço Falando onde eu comprei Num vídeo de comprinhas Tá E sobre o frio Sobre o clima aqui em Portugal Como é que tá? Gente Hoje no meu trabalho Eu tava morrendo de frio Mas eu tava o quê? Com uma blusinha fina De gola alta Mas o negócio é a mão Gente, a mão tava congelando Eu botava a mão lá no chocolate quente Enfiava a mão na água quente Ficava lavando a mão toda hora Mas tava um ventinho Mas assim Quando eu vou trabalhar Volto pro trabalho Volto pro casaco Eu não sinto frio Mas lá no meu trabalho Eu passo um frio Na minha mão De morta Surreal Aí agora você tá resfriada, né? Aí quando você tá resfriada O que você faz pra se curar? Pra se cuidar? Ué, cara As pessoas tem curiosidade Sobre essas coisas Ai, tem engraçado Eu tô te entrevistando Eu tô no xarope De tosicina E geralmente você paga quanto Nesse xarope? 10 euros Eu comprei uma vez só Agora acabou Eu pedi pra ela comprar pra mim E ela não foi comprar, né? Tu comprou Comprei Faladeira Comprei Cadê então? Depois eu mostro Mentirosa Comprei sim Tô brincando Eu comprei não Eu não saí de casa não Gente, não tem como Porque eu saí do ginásio Não, mas eu falei Mas eu falei que eu ia comprar Mas calma, Amanda Calma Ah, agora eu vou te expor Eu saio do ginásio, gente E já tenho que ir direto Correndo pro trabalho Quando eu volto pro trabalho Todos os mercados já estão fechados Porque eu chego, né? Já falei pra vocês Umas 9h40 E pra lá E aqui tudo fecha 7h30 8h no máximo Agora eu vou te expor também Gente, sabe o que aconteceu? Ontem Ontem a Amanda já tava Com a tosse de cachorro Antes de ontem A Amanda tava com a tosse de cachorro horrorosa A Amanda comprou Não sei quantos euros Na Shein De roupa da Shein E tu Passa a madrugada toda assim Ô Amanda, bora Cadê o xarope? Ah, não tenho tempo de comprar Que não sei o que Mas não tenho tempo Mas gente Na Globo Você pode pedir na farmácia Eles entregam aqui na porta Você sabia? Então por que você não pede Pra sua irmã? E por que você não pede? Se você tem Você pode comprar na Shein Aí tu pode comprar na Shein Tu tem tempo de comprar na Shein Gente, ela tava comprando na Shein Aí passa a madrugada toda E ela manda Que que é? Ai, comprei na Shein Mas não pede Por que que não pede na Globo? Então eu tô chorando Por que que eu vou pedir na Globo? Pra sua irmã Que não tem tempo Que trabalha isso toda Ela não tem tempo Mas ela tem tempo Pra comprar na Shein, gente Ah, tchau, merda, menina Ah, moda Ah, Amanda Você tem tempo de comprar na Shein Não tem tempo de pegar o seu xarope Por que você não compra o xarope Pra sua irmã Que sabe que tu torcindo morrendo Tá se incomodando do negócio Não, aí eu peguei e falei pra ela Falei assim, Amanda Pelo amor de Deus Você tá torcindo Tá comprando coisa na Shein, cara Ah, porque eu não tenho tempo Pedindo sei o que, sei o que Eu nem me dei Esse negócio da Globo E aí ela falou assim Vai pra mim amanhã Ela falou, deixa 10 euros Eu falei assim, passa no seu multibão Que eu não tenho dinheiro agora Que eu te faço a transferência Isso Não, porque tá frio Mas você poderia ter pedido E a roupa não é minha Coupa é sua Tá, Amanda Pelo amor de Deus Tá vendo aí, gente Tá vendo aí? A gente geralmente quer ser certa Menina Pelo amor de Deus Tá, tá bom Então tá, gente Um xarope de tosse pra catarro Custa 10 euros aproximadamente Na farmácia E não precisa de receita, tá? Esses dias eu comprei o que? Na farmácia Eu já comprei Vitamina pro cabelo Não pediram Receita Menina que de casa compra Coisa pra dor de cabeça Também não pedem receita O menino que comprou Remédio pra frieira Também não pediu receita Então eu acho que É Então eu acho que Se você for lá E for coisas normais Aí você pergunta, né Olha, eu tô com isso Tô com aquilo Eu preciso disso Aí a pessoa vai lá e te dá Algo que não precisa de receita E nunca me pediram Até porque a gente nunca tem nada Difícil Então tá Em relação ao coração Como é que está Sua vida amorosa? Minha vida amorosa Tá em paz, gente Não gosto de falar Da minha vida amorosa? Eu também não A gente põe tudo, né Até isso, pelo amor de Deus Mas tá com alguém? Tá solteira? Como é que tá? Sou solteira, né, gente? Sou solteira, então Solteiríssima Somos solteiríssimas Então tá bem, gente Agora me fala Você tava aqui dando uma desabafada Antes de começar o vídeo Sobre pessoas virem pra Portugal Aí você falou algumas coisas assim O que você acha das pessoas Virem pra Portugal Agora em 2023? Gente, assim Sinceramente Na minha opinião Na minha cabeça Na minha versão Eu acho assim Se você é solteiro Se você é novo Como eu Não tem responsabilidade Não tem filhos Eu acho que vale a pena sim Você vir Conhecer, né? Eu recomendo que todos venham E tenham a sua própria experiência Certo? Porque o que eu acho Talvez não seja o que você Acha ou concorde comigo Correto? Correto Mas assim Se você é solteiro Se você é novo Não tem filhos Não tem responsabilidades Eu acho que vale a pena sim Você vir Né? Você ter a experiência De morar na casa compartilhada Pelo menos no início Pra você poder Conhecer pessoas Conhecer pessoas Juntar um dinheiro pra você Pra futuramente você investir Não ficar trabalhando pros outros Né? A longo prazo Porque trabalhar pros outros É horrível Os trabalhos aqui, gente São muito explorados Tipo, as pessoas É porque É muito cansativo Gente, é um trabalho Que não paga todos os trabalhos Que vocês já trabalharam no Brasil Não compensa um aqui Esses dias entrou uma menina Lá no meu trabalho Ela não aguentou dois dias E foi embora Sabe? Tipo assim Quantas vezes a gente já viu no hotel A pessoa ia Ficava um, dois dias E ia embora Não aparecia Não dava nenhuma satisfação Ninguém aguenta Porque é muito trabalho É pesado mesmo Você tem que vir Sabendo que você vai trabalhar ali Vai ser explorado E é isso Ai, não tem o que fazer Sabe? Agora, eu acho Que se você Já tem sua família Tem seus filhos E vai vir pra cá Deixar todo mundo Eu acho Particularmente Que não compensa Porque você vai ficar Sofrendo Longe da sua família Tendo que pagar aluguel aqui Tendo que mandar dinheiro, né? E assim Não sobra nada Tipo, pra você Juntar Porque você come Você tem que pagar aluguel Você tem que mandar dinheiro Você não tem tempo de curtir Não tem tempo de esparecer Fica com aquela saudade Acumulada, sabe? Da família E aí Essa é a minha opinião Até porque Muito O pessoal Do meu trabalho agora Tá todo mundo Que tem família Né? Que tá longe dos filhos Tá passando por esse problema Que eu tô falando Que eu tô falando pra vocês Então Todo mundo voltando Porque realmente Acha que não compensa Ficar longe da família Trabalhando Que nem o filho De uma égua Né? Gente, porque trabalha muito Tendo que mandar dinheiro Tendo que pagar E é tudo muito Tipo assim Agora tá aumentando as coisas Mas mesmo assim É caro, gente Sabe? Ainda mais o pessoal Que vem com pouco dinheiro E assim Vocês passam perrengue Não é fácil Então se planejem Juntam dinheiro Não venha Sabe? Com uma frente E outra Traz-se garantindo Que vocês vão chegar Na primeira semana Vão arrumar emprego Porque não é assim Tá? Acontece Pode ser assim Que aconteça Que você tenha sorte Encontre-se na primeira semana Encontre casa Mas as coisas não são assim Às vezes você tem dinheiro Pra comprar Pra arrendar uma casa Tem uns calções Mas não tem E aí você faz o quê? Você fica na rua Que é como pessoas Que eu conheço Que tinham dinheiro Pra estar na casa Mas não tinha casa Ele teve que ficar na rua Na rua? E a pessoa já tinha trabalho Mas não tinha onde morar Teve que ficar na rua Pois infelizmente Eu também conheci Uma pessoa que morou na rua Também esses dias Brasileiro Ele contou a história dele Ficou uma dor no coração Horrível Porque, cara É complicado Porque não é fácil Não, gente Tá complicado mesmo E aí mistura tudo, né? Saudade A turbulência Que a imigração Que é muitos sentimentos São coisas inexplicáveis Né, Amanda? Sim Aí, tipo assim Enfim Eu, 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 eu Minha opinião É que cada um Sabe da sua vida Cada um tem o seu sonho E se você tem um sonho De vir pra cá Pensa direitinho Veja todas as possibilidades E venha, entendeu? Mas com planejamento É claro E é como eu tava falando Com o pessoal do meu trabalho Hoje, né? Eu não sinto vontade De voltar Mas aí Como o meu amigo tava falando Mas você tem a sua irmã Vocês são juntas Vocês, sabe? Tem uma a outra Vocês conversam Quem tá sozinho É diferente Até porque ele tava Com o irmão dele Daí O irmão dele voltou Por problemas pessoais E agora ele tá sozinho Mas ele tá louco Assim, já doido Pra voltar Porque ele falou que Que ele falou Como é que ele falou? Eu perdi minha Perdeu a razão, sabe? Tá sem graça Tá dando a ver É, ele falou desse jeito Eu fiquei, não Mas eu tô falando sério Porque antes eu tinha meu irmão Eu contava com ele Agora eu tô sozinha E é complicado, gente É complicado Ficar longe da família Daí ele era o que Tipo, não pensava em voltar O irmão voltou E agora ele já Não vê a hora de ir embora Também Já tá querendo comprar Mas passar isso Pra poder voltar E ficar com a família Cara, vocês acompanham Nossas vidas aqui Nossas coisas Que a gente já passou Falando nisso Eu quero dizer que A mulher lá do lar de idosos Me pagou, tá? Ela me pagou 60 euros Que foi 30 euros Por cada noite Que eu fiquei lá Eu acho um absurdo Porque no mínimo Eu trabalho aqui Por 40 euros Que é a diária Que eu trabalho aqui Mas muita gente Trabalha por 30 Eu não trabalho E aí Não teve nem subsídio noturno Não teve nada Ela só me pagou 60 euros Só que tá bom Tipo assim Eu já fechei Nem mandei mais nada pra ela Acabou Mas eu recebi, tá, gente? Só pra vocês ficarem Sabendo E a gente A gente já passou Por poucas e boas aqui, tá? Juro pra vocês No dia que a gente Pegar a nossa residência Porque a gente Conversa muito com vocês Abre muito o jogo Mas tem coisas Que a gente não pode falar Mas no dia que a gente Pegar a nossa residência A gente vai sentar E já falar assim Olha, no primeiro ano Aconteceu isso Vocês vão ficar de cara no chão E aí o resto Vocês vão, né, Amanda? Porque a gente tem É bomba pra contar, né? E assim Gente, não é fácil Não vem achando que é fácil Que é mil maravilhas Que é barato Que vai tudo certo Que no primeiro ano Vocês vão se estabilizar Que vocês já vão chegar Já vão comprar o carro Já vão ter o iPhone do ano Porque as coisas não são assim Depende da sua realidade, né? Do seu planejamento, né? Porque se você já estiver no Brasil Planejando com dinheiro pra isso Aí é outra coisa Agora pra chegar aqui Recebendo e fazendo isso tudo Sem trabalhar É E assim Pessoal E outra Aí conversamos com meus amigos, né? Que já moraram em aldeia e tal Falaram que não compensa morar Todo mundo tá falando, gente Não compensa morar longe Porque não tem trabalho Porque você não trabalha Você gasta com carro E aí, sabe? Aquele disse-me-disse Que o pessoal se conhece Fica aquela fofocaiada Ai, chegou a brasileira Chegou a brasileira Aquele titi, tatatá Tem uns que dizem que compensa Outros dizem que não Pra gente não funcionaria Porque a gente vive No centro do Rio Na zona sul do Rio de Janeiro A vida inteira Aí eu falei assim Vamos pro centro do Porto Mas foi o meu erro Porque agora A gente Não quer voltar mais Não, provavelmente A gente não quer Se mudar pra nenhum lugar distante A gente quer ficar aqui No centro do Porto E assim Meus amigos também Já tem residência Do trabalho Falaram que assim A vida só está Tipo, fluindo Andando pra frente Estabilizada Depois de três anos Depois que você pega Realmente a residência Morando aqui É depois que você Mais ou menos Como é que é Que se sente estabilizado É depois que você Pega a residência Que aí as coisas Começam realmente a fluir Você já entende o processo Você já entende O que se passa naquele país As pessoas Os pensamentos Aí vocês conseguem Mas até a gente chegar lá Ainda tem um tempo Não é fácil, tá? Porém, a gente segue firme aqui Por quê? Porque nossa família Está chegando, tá? Nesse exato momento Minha mãe e o Isaac Nós somos do Rio de Janeiro Eles estão no Ceará Vão passar um mês lá Para se despedir Minha mãe quer se despedir Da mãe dela Dos irmãos e tals E depois vir direto pra cá E a gente ainda Não conseguiu a casa Para vocês terem noção, tá? A gente está pesquisando Muito, muito, muito É difícil E está tudo muito caro A gente esperou A gente esperou o inverno Por quê? A gente viu vários vídeos No YouTube falando Que Amanda Que no inverno Está tudo mais barato Nossa, mordi minha língua Por quê? Fogo No inverno A gente acompanha Os YouTubers falando Que deixa pra alugar A casa no inverno Porque no inverno Todo mundo sai Porque no inverno Ninguém quer ficar em Portugal Porque é muito frio Porque no inverno Não tem trabalho Então as pessoas vão embora As casas ficam vazias Esperam o inverno Para arrendar a casa, gente Sim, mas agora Em questão de trabalho No inverno É difícil mesmo É, não Trabalho É difícil mesmo Eu já conheço Umas pessoas Que estão procurando Há um tempinho E por conta do inverno Porque tipo assim As fábricas Mandam um motão De gente embora Né? Porque reduzem muito Os restaurantes Não tem tanto movimento Por quê? Porque não tem tanto turista Então também já mandam Uma porcentagem embora Os hotéis também Por quê? Porque não tem tanto turista Aí mandam uma porcentagem Ponto turístico também Por quê? Entendeu? É tipo assim Complicado Mas O que eu estava falando Mesmo antes? Da casa, gente A gente está passando A gente está passando Um bocado, tá? Eu fui ver uma casa agora Eu fui ver uma casa agora Que o seguidor me mandou Aqui 10 minutos Da minha casa Um T3 Na verdade é um T2 Mais um E esse mais um Nem dava para fazer um quarto Estão pequeno A casa caiu nos pedaços Ele falou que ia usar O dinheiro do calção E da renda Para reformar a casa E que em fevereiro Me dava essa casa Que faria o contrato Aí eu falei assim Quanto você quer? Ele, duas rendas E um calção Era 850 Eu falei assim Tá bom então Aí ele Você tem fiador? Eu falei assim Não, mas eu posso Dar um calção a mais Por conta disso Ou dois Aí ele Não, se for assim Eu só posso Se for um ano De calção Porque eu tenho que Me manter seguro E tudo mais Um ano Um ano Dava 10.200 euros Com esse valor Eu dou entrada Em um apartamento Tipo assim As pessoas estão perdendo a noção E sabe qual é o pior Das pessoas que querem Arrendar as casas? É que elas preferem Elas ficam tão irritadas com isso Que as pessoas não têm O que eles estão pedindo Aí eles ficam irritados com isso O que é que eles fazem? Eles abandonam a casa Então a casa fica lá mofando Caindo aos pedaços fechadas Como tem Gente, tem tanta casa assim no porto No centro do porto Casa bonita Aberta, escancarada Toda caindo aos pedaços Né, Amanda? Em todo o porto, gente Assim, chega a ser bizarro Mas eles não querem ter o trabalho De, tipo, arrendar Tipo, fazer umas melhores condições Para a pessoa arrendar É, tipo assim, inacreditável Eles preferem deixar fechado Do que alugar barato Exatamente É tipo assim É muito, muito, muito bizarro Isso nunca vai entrar na minha cabeça E aí sim Ai, mas a minha amiga Mora num T5 Por 600 euros Gente, isso aí é muito Depende da sorte da pessoa A indicação A gente não conhece muita gente A gente chegou agora A gente só conhece Tipo, nossos seguidores Português, português mesmo A gente não conhece Quando eu pergunto Para algum português Do meu trabalho Ou que eu conheço assim Não sabe Falar que tá difícil Porque tem sim Tem sim A menina que faz Os nossos filhos A nossa parceira Ela mora aqui, tipo 20 minutos Com a menina aqui da casa E paga 600 euros Em um T5, né Amanda? Sim E ela falou que é top É moradia Foi indicação De uma senhorinha Que ela já mora lá com ela Há muito tempo E tal Top Tem? Existe Existe Mas é questão da sorte Entendeu, gente? É igual a pessoa Ah, cheguei Cheguei em Portugal No dia seguinte Eu fiz todo o documento No dia seguinte Eu arrumei emprego Porra, top Que Deus abençoe Cada dia mais Mas não é a realidade De todo mundo Então, por favor É igual eu Toda vez que eu chego aqui E falo pra vocês Sobre minha experiência De emprego Eu me sinto mal Por contar a verdade Pra vocês Por quê? Porque às vezes Vocês ficam iludidos Ah, não vou fazer igual a Zy Mas não é assim, gente Não é assim pra todo mundo Entendeu? Porque todos os meus empregos Todos Que eu arrumei aqui em Portugal Todos foram por indicação Eu nunca procurei emprego Aqui nesse Portugal Nunca O emprego Ele bate essa minha porta Ó, Zy Tem uma vaga lá Assim, assim, assado Vamos Olha, é contato de trabalho Você recebe isso, isso, isso E isso A indicação é minha Vai querer Quero Vamos Desse jeito Aconteceu comigo Já a Amanda não foi assim Entendeu? A Amanda não foi assim Já foi outra Totalmente diferente Então a sua experiência Também vai ser diferente Enfim, é isso Gente, eu acho que tá bom, né? Por hoje Já falou bastante Já abriu um pouco Nosso coração Um bate-papo Que é sempre legal, né? Tem alguma coisa Que você queira falar? Você tá lembrando Que você queira falar? Não Então, pois Vamos finalizar o vídeo Eu espero muito Que vocês tenham gostado Desse bate-papo Deixa o like Que é muito importante, tá? Se inscreve no canal E nos siga nas nossas redes sociais E se você ainda não tem o Wise O link vai estar aqui na descrição Tá bom, galerinha? Vambora Nos ajudar E se ajudar E se ajudar Porque o primeiro A primeira transferência É gratuita Você não paga taxa nenhuma Já aproveita pra fazer uma Uma transferência alta, né? Pra não pagar taxa Lembrando que a Wise É uma conta digital Multimoedas Cartão internacional Na qual você coloca Seus reais E consegue converter em euros E bolas E isso não é que nem Os stories, né? Que dá pra pagar Quando eu falar errado Eu também me vi, né, minha gente? Deu, deu Super blogueira Super like Comentário, gente Deixe comentário Compartilha o vídeo Por favor, se inscreva Tá bom? E não deixe de nos acompanhar Nos nossos stories Que a gente posta Nosso dia a dia Lá em tempo real Pra vocês Os nossos links Vão estar aqui na descrição Vamos colocar meta de like Se tiver uma meta de like alta A gente fala Nossa, vida amorosa O que você acha? Ai, meu Deus do céu Mano, não Para Para que Fica até vermelha agora Gente, é porque a gente Abre de tudo, né? Eu acho que uma coisa A gente tem que ter Uma coisa a gente tem que ter Privacidade É, tá Tá bom Mas deixa muito like Deixa muito like Se a gente merecer Beijo Até o próximo vídeo Tchau Tchau